Os computadores estão por trás de quase tudo o que acontece nos dias de hoje. Até nos parques de diversões, são eles que controlam o funcionamento dos brinquedos, tornando-os mais seguros. Mas isso não impediu que quatro crianças vivessem um verdadeiro terror no prêmio fantasma. Todos os brinquedos do parque são operados pelo computador? Quase todos. Ai, mas não é perigoso? Você sabe que não? Cada tré que vocês estão vendo aqui controla cada atração do parque. E quem opera as câmeras é o Sérgio. Nossa, sabia que existia tanta tecnologia por trás dos brinquedos. Agora que a gente sabe que tudo é muito seguro, será que a gente pode curtir o parque? É claro que pode, pessoal. Bom, vocês podem ir brincar à vontade que eu e o Sérgio ficaremos de olho em vocês aqui, ok? Então vamos, galera! Vamos! Vamos! Os quatro amigos aproveitam o parque de diversões, sem perceberem que são atentamente observados por uma mulher misteriosa. Até que o dia acabe, eles vão ter muitas surpresas desagradáveis. Bem que a gente podia ir no trem fantasma agora, né? Ah, não, Zeca. Desencana desse trem fantasma, vai. Como desencana? Eu venho até aqui no parque e não vou no trem fantasma. Ah, não é sério, vai. Também não consegue a gente fazer a vontade do Zeca. Eu não faço questão nenhuma de no trem fantasma. Eu não tô nem amarrada. Vocês nunca ouviram falar num filme que eu tenho um moníaco que vai matando uma pessoa? Uma por uma? Não vou, não vou mesmo. Dois ingressos, por favor. E de volta, Sérgio. Quer saber, eu... Obrigada. 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 Vocês se assustaram? Então vem comigo até o trem fantasma. Vamos lá, vamos. Não, não, não. Enquanto os quatro amigos se distraem dos outros banquedos, a mulher misteriosa atrai crianças para um passeio no trem fantasma. O que essas crianças não sabem é que esse é um passeio sem volta. Dentro do trem fantasma, as crianças percebem que aquele não é um passeio comum. Mas agora é tarde para tentar fugir. Depois de que apuradas, as crianças são transformadas em bonecos e o trem fantasma. Passeando pelo parque, a turma é atraída por um estranho número de mágica. Vou escolher um de vocês para este número. Você! Venha para cá. Por favor, entre. Está confortável? Fique à vontade. Prestem muita atenção. Agora não digam adeus a ela. É uma brincadeira. Agora vocês já foram ao trem fantasma? Então, né? Uma aparaçada você e o mágico. Ah, eu tinha ido no banheiro. Ele me chamou. Não tinha nada para fazer mesmo, porque eu estava louçada. Eu fui. Crianças, vocês gostam de maçã do amor? Eu quero uma. Isso não é mais uma brincadeira sinistra, não, né? Primeiro um braço na nossa pipoca, depois o mágico mata a nossa amiga e quase nos mata de susto. Ah, isso é verdadeiro. Então eu também quero uma. Então vou ser quatro. Vocês estão gostando do parque? Muito. Já fomos em quase todos os brinquedos. Vocês já foram no trem fantasma? Não, ainda não. A gente tem medo. A gente, vírgula. Você e a Sinéria tem medo. Eu amo. Eu também acho legal. O trem fantasma é o melhor do parque. Viu, pessoal? A gente tem que ir. Tá bom, vai. Então depois do bate-bate nós vamos. Ai, gente. Obrigada. Convencidos pela mulher misteriosa, as crianças entram no trem fantasma. Mas, assim que o carrinho começa a andar, Silene desiste do passeio. Para, para, para. Eu não vou. Mas por que isso é só um brinquedo? Não, não. Eu não quero. Eu não vou. Ah, mas daqui eu não saio. Vamos fazer o seguinte. Os dois que querem ficam e os dois que não esperam. Está resolvido o problema? Por mim tudo bem. Eu fico aqui fora com a Silene. Vamos lá. Mais dois, Maíra. Vamos. Dentro do trem fantasma, Zeca e Maíra passam por vários sujos. Tudo muito normal, até que algo inesperado acontece. Quando o carrinho volta, Silene e Adriano percebem que seus amigos sumiram. Ué, cadê a Maíra, Zeca? Mas, foi nesse que eles foram? Foi, eles estavam no primeiro carrinho. Será que eles falam lá dentro? Só pode, né, Adriano? Bom, por aqui eles não saíram. Então vamos para lá, gente. Não, não, não. É quando eles percebem que alguém sabotou o sistema de câmeras do Parque de Diversões. Não saíram. É impossível eles sumirem desse jeito. Calma, calma, galera, um pouquinho. Não tenho visto nada de errado. O senhor tem certeza que essas são as imagens da vez que eles foram? Não estou vendo nenhum dos dois aí. Olha direito. A câmera não é tão perto. Às vezes a gente não enxerga direito, hein? Peraí, peraí. Volta um pouquinho. Está vendo? O trem é sempre o mesmo. Não, não muda. É verdade. Como é que eu não percebi isso? Ai, tem coisa errada aí. Vocês, vão logo e cheque rápido isso. Vocês, para um dia de segurança, fiquem aqui até eu tirar isso a limpo. Ai, gente, o que será que aconteceu com a Maira e o Zeca? Quando os seguranças se aproximam do trem fantasma, a mulher misteriosa tenta distrair-nos. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Vai lá, por favor. Estou vendo? Eles saíram dessa câmera. Eles não deveriam ter aparecido nessa outra? Sim, deviam. Realmente tem alguma coisa errada aqui. Alguém deve ter mexido no sistema de câmeras. Atenção, seguranças, estão aqui a pé. Atenção, seguranças, estão aqui a pé. Seguranças, seguranças, aqui a pé. Atenção, seguranças, estão aqui a pé. Seguranças, seguranças, aqui a pé. Seguranças, estão aqui a pé. Está vendo? Não respondem. O senhor tem que fazer alguma coisa. O senhor me pegando as pessoas, não tem fantasma. Eu vou ver o que é. Não, não, mas vamos com o senhor. Não, vocês fiquem aqui. Não, não, não. Eu não fico aqui sozinha nem morta. A gente vai com o senhor sim. Desconfiados, Silene e Adriano alertam o gerente do parque de versões sobre a presença da mulher misteriosa. Você conhece aquela mulher? Qual? Qual mulher? Aquela com as maçãs do amor. São personagens aqui no parque? Eu já vi ela rodando várias vezes no trem fantasma. Bom, vocês fiquem aqui. Vou mandar avisar que o trem fantasma está fechado por hoje. Ok? Fiquem aqui, hein? Senhoras e senhores, por motivos de segurança, informamos que o trem fantasma não funcionará mais essa noite. Bom divertimento. Sem perceber que está sendo seguido, o gerente do parque de diversões investiga o túnel do trem fantasma. Não demora muito para que ele se torne mais uma vítima das criaturas que tomaram conta do brinquedo. Assustados, Adriano e Silene entram em um trem fantasma em busca de uma pista dos seus amigos desaparecidos. De quem? De quem isso não acontece? Estou fazendo seguranças. Eu reparei que eles tinham uma presença no cinto. Ai, eu não quero entrar aí, Adriano. Não tem perigo. O gerente de segurança também está lá dentro. Vem de um lado comigo. Ficou a mulher. Está vendo? Ai, parece real demais, Adriano. Eu estou morrendo de medo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Quando recobre a consciência, o gerente percebe que o problema é maior do que ele imaginava. A única chance que ele tem de se salvar é fugindo. Onde é a saída desse treco? Não, a gente ainda está chegando. Vem, vem. Vem, vocês estão vindo. Não. Vem comigo. Vem cá, vem cá. Enquanto o gerente estava desmaiado, os monstros dominaram o parque inteiro. É nesse momento que a bruxa aproveita para desligar os outros brinquedos do parque. O que os amigos não sabem é que não há muito tempo. A mulher misteriosa está na sala de controle, pronta para fazer o trem fantasma voltar a andar. Preocupado em parar o trem fantasma, o gerente não percebe quando a mulher escapa sorrateiramente. Nós voltaremos. Eu vou te pegar! Eu vou te pegar! Felizmente, para os quatro amigos, tudo acabou bem. Mas lembre-se, na próxima vez em que você for a um parque de diversões, certifique-se que você não está prestes a viver um terror no trem fantasma. Não! Não! Tem admired! E aí?